Não se anda sem t-shirt, não é? Aqui está um calor esquisito. É um calor esquisito, também achas? É, uma coisa muito úmida. Bem pessoal, vamos começar, são nove e meia. Primeiro para desejar-vos uma boa noite e obrigada por estarem aqui. E desativem os vossos micros, por favor. De qualquer forma, o Luís vai estar com essa função, enquanto eu trato de vos apresentar aqui esta oportunidade. Ok, vamos começar. Então, muito boa noite. O meu nome é Cristina Ungaro. Estou a falar-vos da cidade de Vila Nova de Gaia, onde está muito frio aqui, como está em toda a Europa. Eu sei, Luís, que tu aí no Brasil estás ótimo, mas nós aqui precisamos mesmo de reforçar as nossas defesas. Então, vamos hoje falar desta oportunidade da My Daily Choice. Vamos primeiro perceber um bocadinho como é que eu cheguei até aqui. O meu passado está relacionado com o desporto de alta competição e também com a educação. Por um lado, eu comecei esta prática desportiva com 14 anos e foi uma escola de vida, para mim, é assim que eu costumo resumir, porque nós na altura não temos essa noção, mas isto dá-nos, de facto, uns ensinamentos para a nossa vida. Vida pessoal, vida profissional, vida social, enfim. E fui adiante da minha formação académica, porque inicialmente eu queria economia, gestão, fui para a Faculdade de Economia do Porto, para o curso de gestão, mas de facto aquilo não era para mim, os números não eram a minha vocação. E até descobrir aquilo que eu gostava de fazer foram uns anos, enquanto isso eu só gostava era de treinar e competir cá e fora, adorava. Mas, claro, tive que dar uma volta e resolvi então enverdar pela educação, educação de infância em particular. E quando nós, de facto, gostamos e apaixonamos por aquilo que fazemos, fazemos muito facilmente, não é? E foi fácil o curso, foi uma paixão, é uma paixão a educação e o desenvolvimento humano. Só que ser decente neste país obriga-nos a estar muito longe, não é? Quando trabalhamos para o Estado, obriga-nos a ser colocados longe. Eu tinha constituído família, eu tinha um filho pequeno e para não, entre aspas, abandonar a minha família e a educação do meu filho, eu e o meu marido encontramos então nesta ferramenta, que é a indústria de marketing de rede, de marketing relacional, uma forma de eu acompanhar a educação do Francisco e estar com a família e contribuir para o orçamento familiar. Tenho aqui algumas das viagens que fui fazendo, das equipas, empresas com as quais trabalhei. A última foi exatamente esta. Há dois anos fui com o Luís, fui conhecer o meu patrocinador a Las Vegas. Imaginem, não o conhecia aqui em Portugal, já tinha ouvido falar dele, claro, quem é que não ouve falar do Luís Ludozino? Mas foi, tive o prazer de o conhecer nesta cidade maravilhosa, a cidade que não dorme. E fomos conhecer os nossos uplines americanos e a nossa equipa americana e os fundadores e foi um evento com uma sinergia espetacular. Aconselho a não percam os eventos e por isso agradeço a vossa presença neste evento que está a ocorrer online. E pronto, mas aquilo que se passa hoje na nossa sociedade é de facto marcante, não é? Nós vivemos num ritmo alucinante de vida, não é? Que nem nos apercebemos muitas vezes e às vezes é mesmo necessário parar. Porque nós temos, levamos, esse stress é corridas para levar os nossos filhos à escola, para os levar às atividades, para fazer as nossas compras, pagar as nossas despesas e umas estão pagas e começam a chegar às outras, é este stress, não é? Somos, é uma exigência muito grande porque temos que ser obrigados a fazer tudo, não é? É multitasking e de facto o que acontece muitas vezes é que as famílias não aguentam esta pressão, esta pressão social, esta pressão laboral e muitas vezes a tolerância esgota-se, não é? A paciência esgota-se e muitas vezes os casais não aguentam e há um número elevado de divórcios. Então, no geral, há esta sensação de angústia, não é? De medo do futuro, ansiedade, medo, exatamente, do medo do futuro e muitas vezes as pessoas caem na depressão, não é? A doença mental está a disparar. Ainda por cima, com estes problemas do coronavírus e às portas de mais um confinamento, faz sentido mais do que nunca nós termos autonomia nas nossas mãos, na nossa vida, não é? E termos rendimentos, fonte de rendimentos diversos. E aquilo que nós propomos hoje é esta indústria da venda direta e é uma economia que está a explodir. Vocês podem ver aí que já é apelidado no negócio do século XXI, por Robert Kiyosaki, e tem aí vários nichos de mercado. E vocês reparem que o network marketing, o marketing de rede, como queiram chamar, atinge quase 200 mil milhões de dólares transacionados anualmente. De facto, é um nicho que quase duplica os produtos orgânicos que vêm a seguir. Posso dizer-vos que qualquer um destes nichos é preciso uma formação específica para se fazer network marketing. Não é, de facto, nós podemos aqui albergar, entre aspas, qualquer tipo de pessoa com diversas formações, com diversos backgrounds, desde que sejamos ensináveis, não é? E então, o que é isto da venda direta? É muito fácil. Temos aqui duas pessoas à espera. Ok, já está. Peço desculpa. Então, isto da venda direta, desculpem, tenho que voltar atrás. Voltei para a frente, peço desculpa. O que é isto da venda direta? É muito simples. Se vocês pensarem num qualquer produto do mercado tradicional, ele até chegar à mão do cliente tem que passar por diversas etapas, diversos intermediários, e todos eles têm que ganhar a sua fatia, não é? E muitas vezes esse preço é inflacionado em relação até à qualidade do produto. Aqui não. O produto sai diretamente da fábrica para a casa do cliente final, e nós que passamos essa mensagem, que fazemos essa promoção, passamos essa mensagem em relação ao produto que a empresa promove, é que nós é que recebemos essa fatia, por isso muitas vezes mais de 60%. E hoje nós vamos falar desta empresa, a My Daily Choice, e uma das marcas que a My Daily Choice tem é a AmpWorks. A My Daily Choice é uma casa de marcas, neste momento nós temos cinco marcas, três de produtos físicos e duas marcas de produtos digitais. A empresa é uma empresa americana, fundada em dezembro de 2014, com sede em Las Vegas, nos Estados Unidos. Temos escritórios para além dos Estados Unidos, no Canadá, na Holanda, que é algo que nos beneficia muito, porque nós já temos o armazém e escritórios na Holanda, os produtos chegam muito rapidamente à nossa casa. Temos também escritórios e armazéns já espalhados em África, Cânia, Nigéria, Gana e África do Sul. Estamos a expandir globalmente. Esta empresa foi fundada por este casal, o Josh e a Jenna Zweigel, são os fundadores e eles têm muita experiência no marketing de rede. E a missão deles é impactar a vida daqueles que usam produtos que funcionam, porque os nossos produtos funcionam de facto, e é uma oportunidade que paga. Desde 2014 eles estão a criar com paixão um verdadeiro lar para nós, afiliados, que temos sido a força motriz do crescimento desta empresa. E o facto de eles terem já passado pelo terreno faz toda a diferença para nós, porque são pessoas que já viveram no terreno isto que nós estamos a viver, e são pessoas que estão em constante comunicação connosco. Isto faz muita diferença, depois vocês, se tiverem a oportunidade de se juntar à equipa, vão perceber. O crescimento da empresa de facto tem sido exponencial. Em 2016 faturamos 5 milhões de dólares, em 2017 duplicamos. Em 2018, com o aparecimento da marca em portos, em 2017 foi o boom, 100 milhões de dólares, entramos para o ranking da venda direta, fomos a empresa com mais que considerada na indústria, com maior crescimento. E em 2019 quase que duplicamos, 170 milhões, e o ano passado, 2020, finalizamos com mais cerca de 370 milhões de dólares. Por isso, estamos mesmo, é exponencial o crescimento e vai continuar a crescer, porque nós vamos continuar a criar este impacto global. Vamos falar de 4 pilares fundamentais. Produtos, os produtos são exclusivos, o foco é na saúde e bem-estar, e temos uma garantia de 60 dias frasco vazio, de reembolso. Por isso, somos, é mesmo algo que nos distingue. O plano de pagamentos é um plano de pagamentos único, não há no marketing de rede, um plano de pagamentos que pague cerca de 85% do volume gerado aos afiliados. Temos 8 formas de pagamento, até consideraria mais, mas porque há outras formas de ganhar também. Pagamentos semanais e mensais, temos múltiplas opções de pagamentos, temos um sistema de marketing completamente grátis, com websites adaptados, uma app no telemóvel, a Genius MBC App, páginas de captura, funil de vendas, gestão de conteúdo e de contato, vídeos e ferramentas fenomenais. Quero chamar a atenção que o Josh Zweigel, por isso o CEO da empresa, antes de criar a empresa, ele já criava sistemas de marketing. Por isso, ele é um especialista. De facto, temos produtos maravilhosos, produtos que funcionam, mas qualquer pessoa consegue fazer este negócio, porque temos este sistema, este sistema completamente gratuito de marketing à disposição. A oportunidade é global. É global porquê? Porque nós trabalhamos a partir de qualquer lugar. Nem é preciso trabalhar a partir de casa, porque basta meter a ligação à internet e ter um dispositivo e eu posso trabalhar em qualquer parte. O timing é o melhor da história, tanto da indústria do network marketing, porque muitas pessoas já perceberam o potencial de trabalhar a partir de casa, o trabalho remoto, exatamente pela conjuntura em que estamos a viver. E depois o timing também é o melhor, porque a indústria dos produtos com os quais trabalhamos também é uma indústria que está a explodir mundialmente. É uma empresa livre de dívidas. Isto é muito importante porque nós damos passos sustentáveis. A empresa, posso dizer-vos que em 10 pessoas, 9 são clientes e 1 é afiliado. Por isso, é muito sustentável. A construção de negócio é em múltiplos países onde estamos abertos, porque como nós temos 5 marcas, é fácil nós abarcarmos muitos países, porque um produto pode não estar disponível em determinado país, mas está a outro produto. A nossa aposta é na qualidade. Os nossos padrões são, de facto, muito altos, porque nós não queremos vender apenas uma vez. Então nós apostamos na qualidade, na qualidade das instalações, na qualidade dos produtos, dos fornecedores, onde vamos buscar esses ingredientes. E a abordagem é holística para a saúde e bem-estar, porque nós estamos 100% comprometidos e focados em oferecer a mais avançada e optimizada oferta de produtos para fidelizar os clientes, porque um cliente satisfeito vai recomprar e vai recomendar. E nós estamos, de facto, na indústria da recomendação, que o produto, de facto, tem essa taxa de recompra muito elevada. Algo que dá menos distinções de estudos independentes. Os nossos produtos são testados e analisados à saída da fábrica por uma entidade independente. E qualquer pessoa que tem acesso a essa documentação não precisa de estar nem sequer afiliado, nem cliente. Basta pedir à pessoa que o convidou a este webinário para lhe passar esse link. E é um link em que as pessoas têm acesso a esses testes todos dos produtos. O que é que tem no frasco ou no boião de creme, por exemplo, é exatamente aquilo que está no rótulo. Isso é muito importante, há muita transparência. Então, resumindo, temos aí as cinco marcas. Temos a Ampworks, com produtos de canham e CBD. Temos mantra aos essenciais. Temos os sprays diários de nutrição. São, de facto, os três produtos físicos. E depois temos dois produtos digitais, que é iLife Travel. Que tem a ver com viagens, com hotéis, com cruzeiros. E temos uma academia de forex e criptomoeda para ensinar as pessoas a trabalhar neste mercado emergente também. Então, em relação aos sprays, nós temos oito sprays neste momento. E são compostos de várias frutas e superplantas do planeta. Temos a Herberstrol, a Reis Valeriana, a Calcio Coral, a Garcina Cambodja, Ginseng, Vluto de Chifre de Veado, Aloe Vera, Noni, Goji, Açaí, Vitamina B12, Mangostão, Mac, Estébia e Herba Mate. Então, os sprays, são sprays, desculpa, são oito. Então, o 3365, mais indicado para o metabolismo, para a perda de peso, para regular o apetito, tem Garcina Cambodja. O brain, como a própria palavra indica, para a parte cognitiva, para foco, memória, toda essa parte da cognição. O PIC é para o sistema imunológico, para uma líbido saudável, para uma performance, no fundo. O SHIELD tem a ver com regular o nosso pH. Um pH alcalino ou neutro afasta doenças. Nós sabemos que um pH ácido é um pH do corpo, é um corpo propenso a doenças, por isso convém, de facto, alcalinizar o máximo o nosso corpo. O SLEEP, para regular o nosso sono, para pessoas que têm muitas dificuldades, muita perturbação de sono, e nós vivemos nesta conjuntura, que também depois acaba por afetar o sono, e o SLEEP é um spray que funciona muito bem para pessoas que têm perturbação de sono. O BOOST, para nos dar um aporte de energia, não só para desportistas, mas para qualquer pessoa que em determinada altura do dia se sente mais fatigada, o BOOST é excelente. O ICEL, para dar energia, mas ao nível celular, de facto, um spray com uma tecnologia impressionante, porque vai aportar energia ao núcleo da célula, que é de facto aquilo que nós mais necessitamos, não é? O LUTRA-CZ é ideal para esta altura do ano, esta altura de gripes, de constipações, porque tem vitamina C e zinco, por isso também para o nosso sistema imunológico. E porquê sprays? Porque 40% das pessoas não conseguem ou têm muita dificuldade em glicoprimidos e cápsulas, não é? Outros suplementos alimentares. Para além de que esses suplementos alimentares, como vão para a digestão, grande parte perde-se. Aqui não. Aqui é feito sublingualim e há uma absorção de 98%, não é? Comparado com esses suplementos alimentares que acabam por ir para a digestão e acabam por não ser tão eficaz. É fácil de transportar e de conservar. São muito pequenos, fáceis de colocar na carteira, num casaco, no carro, em qualquer sítio. Não precisa de frigorífico, é muito prático até para as crianças. É muito fácil deles tomarem. Mas aquilo que me trouxe aqui, e com certeza há muitos de vós, é esta tendência mundial desta maravilhosa planta, desta abençoada planta que a mãe natureza nos dá. Quando muitas vezes eu falo da canábis, as pessoas assustam-se, algumas, porque algumas já começam a ser educadas para esta planta. Mas a canábis tem duas espécies. Tem, por um lado, a marijoana ou maconha, que tem altos níveis de um canabinoide muito importante, que é o THC, e tem baixo nível de CBD. E do outro lado nós temos o cânham, que é a parte da planta com a qual nós trabalhamos, que tem um índice de THC muito baixo e é legal, e tem alto nível de CBD, que tem um potencial terapêutico imenso, e é com essa parte da planta, com o cânham da planta canábis, que nós trabalhamos. E é disso que nós vamos falar. Então, em relação a esta indústria, nós podemos dizer, como a Forbes indica, que nos próximos 10 anos esta indústria legal da canábis irá ter um, deixa-me só demitir aqui mais um colega, irá ter um progresso à volta do mundo, uma perspectiva de vendas de mais de 57 mil milhões de dólares. Por isso, estamos, de facto, na altura certa nesta empresa e nesta indústria, não é? E o M Business Journal também diz que este mercado, o CBD, vai crescer 700% nos próximos dois anos. Por isso, e vocês reparem, já se fala muito de CBD, já veem lojas de rua a venderem produtos de cânham, por isso, de facto, já muita gente já percebeu o potencial desta indústria. Aquilo que eu fiz e aquilo que eu aconselho toda a gente a fazer, é fazer a vossa pesquisa, a vossa... Cruzem a informação. E no pubmed.gov, que é uma biblioteca nacional dos Estados Unidos, onde são publicados estudos médico-científicos, por isso o que lá está é sério, façam a vossa pesquisa, coloquem a palavra canábis, e vejam que já há mais de 24 mil, eu fiz esta pesquisa já recentemente, e os números já, claro que crescem, não é? Porque cada vez surgem mais estudos, e se vocês quiserem filtrar ainda mais, coloquem a palavra canábis e a patologia ou a condição de saúde que pretendem aliviar, e vão ver que há imensos estudos já sobre isso. Aqui estão alguns, Alzheimer, animais de estimação, também temos excelentes resultados, ansiedade antioxidante, é um poderoso antioxidante, partrito, autismo, AVCs, alguns cancros, doença de Crohn, depressão, e por aí fora, podem ver isto, claro que todas, está sempre a evoluir, por isso naturalmente que há mais, muitos mais, muitas mais condições de saúde, é uma panóplia, como eu costumo dizer. Em relação aos nossos produtos tópicos, os cremes, então nós temos o Revive, que é um creme de noite, um creme com colagênio para as nossas rugas, não é? Para ajudar nas marcas do envelhecimento natural, o Refresh, que é um creme com CBD e CBG, este creme é recente, colocaram mais um canabinoide, um canabinoide tem altos benefícios também para a pele, é um creme que também tem células estaminais de maçã, por isso é um creme de dia, é um creme de rejuvenescimento e hidratação. O creme Relief é um creme de alívio de dor, este creme é dos produtos com mais sucesso na empresa, basta um pouco de creme e aliviador em 10, 15 minutos, é extraordinário este creme. Vocês podem ver aí alguns testemunhos do Revive e do Refresh, posso dizer-vos que a primeira fotografia à esquerda é da Jenna Zweig, ela tem doença celíaca e conseguiu reverter os sintomas, ela tinha a pele toda estragada, o cabelo todo estragado e de facto foi assim que surgiu a marca e ela teve necessidade então de ajudar outras pessoas. Isto é ótimo para acne, para cicatrizes, para manchas, podem ver aí alguns testemunhos. Em relação aos óleos nós temos três tipos, temos o Full Spectrum, o Broad Spectrum e o Isolado, a diferença é que o Full Spectrum tem todos os canabinoides, o Broad tem todos os canabinoides à exceção de THC e o Isolado tem apenas um canabinoide, não tem qualquer vantagem este, o que eu aconselho de facto é o Broad Spectrum porque temos aqui esta sinergia, esta sinergia entre todos os canabinoides é que tem esse potencial terapêutico, não é um canabinoide ao outro, é esse conjunto, como eles dizem, o efeito antorrage entre todos os canabinoides. Temos três concentrações, 500mg, 750mg e a mais potente, mais concentrada, 1500mg de CBD ativo. São produtos vegan, não são geneticamente modificados, são produtos orgânicos, são produtos de cultura artesanal, mas controlada, isto é preciso ter muito cuidado, porque nem todo o CBD é igual, como já vos disse, é um frasco que dura em média dois meses e meio, três meses de utilização. E quando eu digo que o CBD não é tudo igual, porque também nós temos apenas dois ingredientes e se quiserem um sabor natural, o terceiro ingrediente, não temos mais nada no nosso óleo. Temos aí à direita, vocês podem ver óleo de canha imprensada, óleo de sementes, como óleo condutor do nosso CBD e o sabor natural que vocês podem escolher, ou natural, malanciamento, hortelã, pimenta, limão, lima, laranja, canela e morango goiaba. Temos também outras opções de CBD, temos soft gel, são cápsulas, CBD é grão de café, coffee berry, é muito interessante para a parte neurológica, energia ao nível, digamos, da nossa cognição, é muito bom estas cápsulas de grão de café. O CBD é com curcuma, excelente o curcuma para desinflamar, é um potente anti-inflamatório para quem tem problemas de articulações, problemas de ossos, CBD com melatonina para perturbação do sono, melatonina é indicado mesmo para essa condição, e CBD vitalidade para, tem vitamina D, estas cápsulas, este soft gel de CBD vitalidade, vitality, e para renovar a nossa flora intestinal, nós sabemos que no intestino está 80% do nosso sistema imunitário, e de facto é extraordinário como nós nos sentimos com o CBD vitalidade. Temos também aqui máscaras faciais com CBD, uma excelente opção para refrescar a pele, para cuidar também de queimaduras solares que possam ter cicatrizes, marcas, excelentes, estas marcas são muito, muito boas. Algo que nos distingue também, porque nem todo CBD é igual àquilo que vos disse, é que é certificado, e nós podemos dizer que fomos uma das 13 primeiras empresas a ter esta certificação, pela exceção do cumprimento rigoroso dos padrões de qualidade e segurança, por isso é muito bom nós termos este certificado, porque nós também somos produto deste produto, não é? Porque eu só consigo recomendar se eu souber que isto funciona e como é que eu me sinto, e é bom porque tu cedes de seguro a consumir e também a recomendar às outras pessoas, isso faz toda a diferença. Temos aqui alguns testemunhos em relação aos sprays, o Manuel Pinto com o Boost, ele tinha uma atividade profissional muito intensa, bebia muito café e vidas energéticas e com a primeira vez que colocou o Boost, ele não teve necessidade de recorrer a essas vidas energéticas, que têm aqueles efeitos colaterais gravíssimos, e reduziu imenso o café. O Luís quis perder peso antes do verão, sem alterar qualquer condição, perdeu 2 quilos na primeira semana com o 3365. O Eric Johnson também tinha muitos problemas para ter uma noite descansada, acordava 3, 4 vezes durante a noite e apenas da primeira vez que usou o Sleep, acordou apenas uma vez. Como vos digo, por ser sublingual, tem 98% de absorção e a gratificação é muito rápida ainda mesmo. O Scott Smith, em relação ao câncer da bexiga que teve, os tratamentos afetaram os tendões e ligamentos e ele tinha apenas mobilidade em 10% de mobilidade e com a utilização do PIC e do SIL recuperou 85% da mobilidade. É de facto extraordinário como funcionam também. Em relação aos produtos da Ampworks, cremes e óleos, temos muitos testemunhos, está tudo desatualizado, porque entretanto vão chegando novos testemunhos. Perguntem à pessoa que vos convidou para vos colocar nos nossos grupos de testemunho. Amanhã vai haver um live exatamente sobre CBD, peçam à pessoa para vos colocar lá no grupo e vão ter imensos testemunhos. Temos aqui então uma panóplia, alergias, Parkinson, problemas no esófago e sinusite, rotura de ligamentos, fibromialgia, hernias discais e nervos nas costas, úlcera gástrica, ansiedade e hernia discal e um tumor maligno e artrito reumatoide. Isto é muito diferente, de facto o óleo faz bem a muitas situações. Perguntem à pessoa que vos convidou porquê que isto acontece de facto. Temos também então a Academia Acasca é uma escola, digamos, uma formação para quem quer trabalhar e ganhar dinheiro neste campo do Forex e da criptomoeda. Muita gente envereda por esse nicho de mercado e perde dinheiro porque não sabe como é que é e convém que nós taibamos antes de dar passos, não é? Esses passos têm que ser seguros. Então vamos saber como é que nós ganhamos dinheiro com estes produtos exclusivos. Temos um plano de pagamento, é óbvio que temos de ter clientes, temos as oito formas de pagamento, 85% do volume gerado é para afiliados, entre eles bónus rápidos, semanais, comissões de equipa on-level e binário e bónus de produção. Temos promoções, várias promoções durante os meses, de facto somos muitas vezes surpreendidos. Temos então clientes que podem vir de duas formas, temos clientes preferenciais que nos pedem um link e compram através do nosso link, recebem o produto em casa e nós recebemos as nossas comissões semanais e também podemos ter os clientes mais próximos que nos pedem, como nós compramos o produto a preço de afiliado, temos produto connosco e podemos vender esse produto e ganhamos, temos essa margem de 50%, por isso vizinhos, família, amigos mais chegados, podemos também ter esse tipo de cliente. Em relação aos clientes preferenciais, são os clientes que compram no nosso link, clientes registados, eles podem ter o produto gratuitamente, como? Basta que recomendem a três amigos e como vocês já perceberam que estes produtos funcionam muito bem em muitas condições de saúde, é muito fácil nós encontrarmos alguém com uma dor ou com perturbação de sono ou com ansiedade, etc, etc. Por isso, se as pessoas tiverem o risco de abrir a boca, naturalmente arranjam três pessoas e podem ter o produto grátis e qualquer produto, desde uma máscara facial, que é o produto mais barato, até um óleo de 1500. Por isso a empresa o que quer é o produto na rua. Em relação aos bónus, temos aqui o Jump Start bónus, que é o bónus semanal, é o bónus não da primeira compra, mas no primeiro mês. Então depende muito da forma como nós damos o passo para entrar na empresa. Se formos builder ganhamos 30%, se formos diretor 35%, executivo 50%. E se nós formos executivo, o trabalho é exatamente o mesmo, convém que recuperemos mais rapidamente o investimento, por isso aquilo que vos aconselho é de facto o executivo que nós podemos ganhar até ao quarto nível de profundidade da nossa equipa. O diretor apenas no segundo nível, 10%, executivo 10%, 8% e 5%. Por isso, ganhar 30% e ganhar 50% faz toda a diferença, não é? A compressão é dinâmica, o que é que isto quer dizer? É que se entretanto alguém estiver inativo, parar de fazer o negócio, a comissão é paga imediatamente ao nível superior, a empresa não fica com a comissão de ninguém. Global Bonus Pool é um bónus mensal, a empresa pega em 2% do volume de negócio desse mês e vai distribuir por quem trouxe clientes e afiliados à empresa. Por isso, quem trouxer 4 clientes preferenciais ou afiliados, uma combinação qualquer de 4, recebe uma parte, uma share. Como é que nós nos qualificamos? Temos de ter no mínimo 40 pontos, trazer essa combinação de 4, quando avançamos de rank também recebemos e em média, desculpem, em média está em 50 dólares cada share. Posso dizer-vos que a última foi 58 dólares. E se nós trouxermos em vez de 4, múltiplos de 4, recebemos então 2 shares ou 3 shares, consoante os múltiplos que trouxemos. O segundo bónus, terceiro, comissão binária, é um bónus mensal. Nós temos que formar uma equipa à esquerda e uma equipa à direita. E como é que nós recebemos este bónus? Temos que ter no mínimo os 40 pontos. Formamos a equipa à esquerda, a equipa tem que ter 300 pontos e a equipa à direita também 300 pontos. Não depende só de nós, estes 300 pontos é um volume de equipa e nós temos que patrocinar pessoalmente 90 pontos à esquerda e 90 pontos à direita para recebermos este bónus. Se formos builder recebemos 10%, se formos diretor 12% e se formos executivo 15%. Por isso aquilo que vos aconselho exatamente é o executivo, porque recebem 15%. Potencial de ganhos mensais é de 3 mil com executivo. Em relação ao bónus Leadership Check Matching, é um bónus mensal. Isto é um bónus, digamos, que depende da produção da nossa equipa. Por isso se nós ajudarmos a nossa equipa a duplicar, o bónus anterior, não é? Construir a equipa, nós vamos ser de facto gratificados pela empresa. Então se nós formos builder recebemos no primeiro nível apenas e 20% e se formos executivo recebemos 30% no primeiro nível, 20% no segundo, 10% no terceiro e 5% no quarto. E isto tem uma progressão na carreira até super afiliado e vai até ao décimo nível, onde nós recebemos 5%. Podem ver esse exemplo aí, nós trazemos a nossa primeira linha, ajudamos a nossa primeira linha também a duplicar, a trazer pessoas, essas também a duplicarem-se, assim sucessivamente até ao décimo nível. Aqui também existe a compressão dinâmica, por isso se alguém estiver inactivo, a comissão é paga imediatamente ao nível superior. O bónus de crescimento é um bónus pago a partir de 5K, recebe 500 dólares, 10K a 1.000, 25K a 2.500 e assim até super afiliado, onde recebe 100.000. Como é que nós nos qualificamos para este bónus? Temos de ter 90 pontos de volume pessoal, manter esse ranking por 90 dias consecutivos e é pago apenas uma vez. E é pago uma vez porque depois recebemos este VIP Autoclub, que também é mensal, é uma avença, pode não ser para compra de carro, podem querer ficar com o dinheiro. E então, 150 dólares em 5K, 10K a 250, 25K a 500, 50K a 1.000. Como é que nós nos qualificamos? Mantemos o ranking por 90 dias, recebemos o bónus de crescimento, que é o bónus anterior, e no quarto mês então recebemos este bónus VIP Autoclub. O Elite Expense Accounts é um bónus mensal, já a partir de 100K, 2.000 dólares, 250K a 5.000, 500K a 10.000, super afiliado 20.000. Qualificamos como? Mantemos o ranking por 90 dias, recebemos o bónus de crescimento e no quarto mês, a manter o ranking, quando chegamos a 100K, recebemos então este Elite Expense Accounts. Vamos, como é que nós podemos começar? Vocês escolhem a marca com a qual pretendem começar, têm aqui alguns exemplos. O pacote Builder, se forem com sprays, são 3 sprays 40 pontos de 77 euros, Empower, que são um produto de 40 pontos de 89 euros. Este valor já inclui transportes e taxas incluídas. Se quiserem ter mais produto, o pacote Diretor, com sprays, são 8 sprays 100 pontos de 179 euros. Se quiserem a marca Empower, que são 4 produtos 100 pontos de 238 euros. E se quiserem os óleos essenciais Mantra, são 6 óleos, esse pacote, são 100 pontos de 179 euros. Aqui também inclui, isto já é o preço com taxas e portos incluídos. Se quiserem ter mais produtos, para não só testarem convosco, mas depois também venderem. Temos aqui, em relação aos sprays, são 20, o executivo, em relação aos sprays, são 20 sprays, 200 pontos de 352 euros. Se quiserem a marca Empower, que são 8 produtos, 200 pontos de 440 euros. Depois escolhem os produtos que entenderem. Se quiserem fazer um misto de sprays com Empower, que temos 8 sprays e 4 produtos de Empower, que no fundo são os dois diretores, 200 pontos, 417 euros. Aqui, estes valores também incluem transportes e taxas. Nós temos aquilo que vos disse, um sistema todo numa caixa, como costumo dizer, então que é composto por uma app de negócio, temos os PDFs e PowerPoints, temos o nosso escritório virtual com todas as ferramentas, PDFs, treinos gratuitos, onde temos o volume da nossa equipa, temos todas as ferramentas necessárias para desenvolver o negócio. Geramos contatos também nas redes sociais, fazemos, ainda agora vos disse, né, amanhã está de correr um CBD Project e amanhã vai ser finalizado com esse direto no nosso grupo de testemunhos. Por isso, isto é completamente grátis, mas também temos publicidade paga, aqui o grupo de Portugal. Perguntem à pessoa que vos convidou como é que nós fazemos essa geração de contactos paga. Temos páginas de captura, temos grupos privados no Facebook e no WhatsApp, temos tudo já preparado para qualquer pessoa que entre possa duplicar. Temos folhetos e vídeos em português, muita coisa já traduzida, muito material também para trabalhar offline, porque também este tipo de trabalho também é necessário. Encontramos muitas pessoas na rua, onde vamos, conversamos e as pessoas precisam dessa documentação e entregamos essa, ando sempre com isso na minha carteira, de facto. Vamos então resumir. É simples de começar e de manter o negócio, como já perceberam, tem que ser simples, não é? É uma tendência de mercado com previsões de crescimento acima da média, são produtos de qualidade que funcionam, isto é muito importante, nós temos resultados rapidamente. O sistema já está integrado na empresa, é altamente duplicável, porque é que é duplicável? Porque tem que ser simples e quanto mais simples melhor, porque senão as pessoas não conseguem duplicar. E somos pioneiros num projeto com futuro e com um plano de pagamentos agressivo e recompensador. Já estamos, já temos tudo preparado, as pessoas chegam, só têm que de facto ser ensináveis e usarem as ferramentas, usarem o sistema já preparado. Aquilo que vos tenho a dizer é obrigada mais uma vez, falem com a pessoa que vos convidou, alguma dúvida, é natural que quem está a ter o primeiro contacto com esta informação que tenha, falem com a pessoa que vos convidou, vou interromper a partilha. Obrigada a todos, uma boa noite, até à próxima, espero ver-vos brevemente. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite.